Tudo de sapatinho? Não é lindo? Alice, é tua cara. Ai, parabéns! Joyce! Que lindo! Obrigada. Alice, é muito boa. O que te importa? Olha que bonitinho. Obrigada. Coisa, Joyce! Cara, Joyce, impressionante. Que coisinha de a bochecha dela. Ai, Joyce, ela é linda! Muito fofa. De ser boba, Joyce. A Vandinha não tem nada comigo, nem eu com ela. Não, não interessa. Não gostei que logo no primeiro dia ela viesse aqui por os olhos em cima da minha filha. O que você tá pensando? Que ela vai botar mal olhado na menina? Foi exatamente o que eu pensei. Além do mais, ela deve ter uma paixão frustrada por você. E deve ser infeliz, né, coitada? Porque não teve filho, deve morrer de inveja de mim. Ah, você tá sendo burra, sabia? A Vandinha é super legal. Você já teve com ela várias vezes. Ela sempre te tratou bem. Ah, qual é, Caio? Devo agradecer a grandidão por ter me tratado bem? É muita bicharia da sua parte, sabia? Você ter esse tipo de comportamento no dia em que a nossa filha vem pra casa. É miste e mesquinho. E você é um submisso, Caio. Você é igualzinho ao seu pai. A sua mãe, ó, é dez mil vezes melhor do que vocês dois. Que ficam aí se abaixando pro doutor, pra dona Silvana, até pra ser uma bisgoia aí da Vandinha, né? Olha aqui, Joyce, eu vou te falar uma coisa. Olha aqui, você disse que dormiu com ela. Você mesma me contou. Faz tempo, acabou. Pra falar a verdade, nem começou, Joyce. Foi só uma vez. Eu banquei o idiota, ela se divertiu comigo, foi isso. Não existe mais nada, tá? Ela trabalha na agência, me respeita e é isso. Ah, é? A Marininha disse que ela te chama de Caio Capeta, desde quando isso é respeito? Ela me chama assim desde que eu era criança, Joyce. Não quero saber. Eu posso ajudar em alguma coisa? Tá tudo bem, Dona Helena. Tá tudo bem, tá tudo bem eu escambar, mamãe? Sabe essa Vandinha que teve aí? Teve caso com o Caio e vem aqui, na maior cara de pau. Ah, é a filha da Silvana. Você também, mãe? Que história é essa? Só porque filha da Dona Silvana pode? Pode tudo? Deitar e rolar? Tem imunidade? Eu não quis dizer isso, Joyce. Mas, meu Deus, uma moça tão simpática, tão... Me trouxe até essas rosas. Ela te comprou com essas rosas aí. Ah, que coisa. Eu não queria que ela tivesse vindo aqui, visitado a minha filha, entrado no quarto dela. Na rua, na chaperia, não me importo. Mas vir aqui é provocação, é desaforo. Eu te pedi uma coisa. Não vou aceitar, não. Não vou aceitar isso. Joyce! Joyce! E tem mais. Joyce, a Joyce não pode fazer isso. Ela já encontrou com a Vandinha várias vezes, agora cismou. Ela tá estressada com isso tudo. O dia hoje foi muito agitado. Tá aqui, ó. Foi isso aqui, não foi? Foi essa porcariazinha aqui que ela trouxe pra minha filha? Quem que a minha filha vai usar? Você tá completamente descontrolada, Joyce. Joyce, eu vou pegar água com açúcar pra você. Quero, não quero água com açúcar, eu não quero nada. Você fica com ciúme? Você fica com ciúme do Bruno aqui dentro de casa? E traz a Vandinha aqui, né? Você pensa que eu sou o quê? Você pensa que eu sou alguma idiota? Alô? Quem é a Kátia? Sou eu. É a Joyce. Oi, Joyce, como vai? Já soube que sua menina nasceu. Nós aqui estamos super felizes. Eu até perguntei o Bruno se ele não ia te visitar. Obrigada, Kátia. O Bruno tá aí? Olha, ele tá. Agora não sei se ele vai poder atender. Porque ele tá lá em cima com todo mundo. Ah, Kátia, dá um jeitinho, vai. Fala pra ele, que eu quero tanto falar com ele. Eu vou ver. Se der, eu chamo sem ninguém perceber. Telefone pra quem? É pro Bruno. E quem é? É a Joyce. Diz que ele não está. Estou sim, mãe. Obrigado, Kátia. Alô, Joyce. Oi. Surpresa boa. Parabéns. Eu pensei em você o dia todo. Ah, tá. Pensou, mas não ligou. Nem apareceu, né? Bom, desculpe. É que eu pensei... Eu pensei em passar aí. Mas eu fiquei achando... Não tem desculpas. Eu quero que você venha aqui agora. Eu exijo. Tá legal. Amanhã eu... Amanhã não, Bruno. Agora. Vem cá ver a minha filha. Tá cedo ainda. Bom, você vai encontrar ela dormindo. Se bem que ela fica dormindo quase que o tempo todo, né? Mas eu tô bem acordada, viu? Tô muito bem acordada. Tudo bem. Ok. Já vou. Tô saindo, tá? Tchau. Tá bom. Um beijo. Outro. Gente. Meu Papai Noel tá vindo em janeiro. Cadê ele? Quem? O Caio! Vamos lá.